E é desse jeito, é mesmo e é porque é mesmo Fala meus amigos do canal Games Imperdíveis Tudo bem com vocês pessoal Aqui manos e manos estou Pra continuar essa série de A Era do Gelo pessoal Eu nesses dois dias tive problema com a energia elétrica Com a internet, não pude entrar pra continuar aqui né O progresso aqui e ganhar o terreno, ganhar essas moedas todas aí Mas não tem problema pessoal, eu vou em frente aqui E eu não vou gastar nada não Beleza? Vamos com o que a gente tem Eu não assumo esse BO Beleza galera, vamos com o que temos aqui, vamos prosseguir Hoje você ganhou 590 X590 desse É tipo uma moeda de troca né Desse jogo Que são essas moedinhas que fica aqui ó Então eu tô Vou colher aqui né E vamos ver o que a gente vai poder fazer hoje Alguns dias aí galera Eu consegui, eu entrei no jogo né Pra dar uma conferida Tô sempre entrando pra ver como é que tá o meu vilarejo A vila dos games aí imperdível E é bom que eu vou ganhando XP também Vou conseguindo novos objetos Novos Abrindo novas coisas Mas beleza galera Tá muito top essa série É uma das séries mais assistidas Vamos ver aqui galera Pequenas mais importantes Compre árvores pequenas Vamos até lá comprar galera Ah eu não sei Custa 1200 Vamos comprar então Vamos colocar aqui É pode ser pra enfeitar né Beleza, aí ganha recompensa né Nossos bichinhos agradecem Ganha prêmios em dobro Deve pra assistir vídeo Eu não quero não Beleza galera Então vamos colocar mais um Colocar aqui pra enfeitar aqui também Vamos lá Aqui também né É bom Pronto Então eu vou deixar assim galera Era só plantar uma Acabei plantando três Mas sem problema Vamos colher aqui né Sempre bom colher Na hora que tiver Aparecendo aí É claro É sempre bom Fazer essa colheita Feliz né Vamos lá ver o que temos aqui Farinha no mesmo saco Complete a família de pássaro de bicudos Mais pássaro mano Dica Não se esqueça Cada família tem quatro membros Dois adultos e duas crianças Vou não saber Vou não saber Beleza então Vamos lá né Completar a família deles Vamos encontrar um par Beleza Vamos lá então Hum Que gracinha Agora então eles tem um par né Então agora são dois adultos aí Hum boiola Já tem coisa aqui pra coletar Só ali né Beleza Vamos ao próximo objetivo Já completei né Não Eu acho que vai precisar do filhote né Vamos ver o filhote Se eles estão precisando Se tá faltando Eu acho que os dois filhotes Falei ó Bebê no caso né Não 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 Então é hora de raspar Vamos lá Raspadinha do rio Isso é uma piada bem gostosa Foi chocado Então nasceu então Um bebezinho deles aí então E vamos completar logo galera Essa missão Beleza galera Então ficou pronto aqui ó Tive que esperar um minuto aí Sei lá Alguns minutos Vou adotar e vamos fazer aqui então A raspadinha novamente Parabéns ovo foi chocado E aí temos aí então Completamos aí finalmente Família completa A família pássaro picudo está completa Veja como eles estão felizes Estou vendo Então ganhei a recompensa E completei a missão Farinha do mesmo saco Escute só esse barulho de pássaros É o campo de refugiados Mais animado que conheço Mentira Vamos fazer uma colheita feliz aqui galera Ué o Ele está precisando de mais uma árvore Não é possível Coloquei três árvores O Cid está precisando de uma árvore Ali ó Não filho Não quero mais árvore não Chega de árvore Vamos ver esse bichinho aqui galera Sem teto Obtenha um palaetotereum Meu Deus do céu Ah eu falei errado Custa apenas quatro mil Tem castor também ó Tem um castorzinho Mas É Eu vou Pegar esse pala Ou alguma coisa aí Vamos deixar ele aonde Não lhe interessa Caramba velho Vou deixar aqui no início E como deixar aqui Não Onde eu posso deixar ele Beleza Vou deixar aqui galera Então está aí o nosso amigão aí Sem teto Imagine passar a vida inteira Sem tirar o nariz do chão Não quer isso para mim Nem eu E vocês galera Comenta aí Hahaha Deixa o seu comentário aí no vídeo O que você achou Sobre esse animal Bem bizarro Da época da era do gelo Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Tem muitas missões Tem muitas metas nesse jogo Mas isso vai ficar para um próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Então dessa gameplay Eu achei bem legal Bem bacana Então eu conto com a coisa de vocês aí Deixe seu like no vídeo Se não é inscrito Se é novo no canal Se inscreva no canal E acompanhe os meus vídeos Caso contrário O YouTube vai remover a sua inscrição Beleza? E comente também sobre o que você achou Dessa gameplay Então até o próximo vídeo pessoal Obrigado por tudo Então valeu Falou galerinha Tchau 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 Tchau